Música Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Então era mesmo verdade? O tesouro que meu pai sempre buscou realmente existia? Ele existe, é real Pará, não brinca com isso, Pascoal Você sabe que há meses nós convivemos com o fantasma da falência batendo a nossa porta Ei, ô madame, quem é que vai pagar a corrida? Amadinhos, verdade seja dita Eu não nasci pra ser pobre Eu faço tudo pra voltar ao topo E eu não vou dividir com ninguém esse tesouro Uma irmã? Bastarda Não pode ser verdade Preciosa Essa com certeza é a letra do seu pai Eu sei que é Ele deixou uma carta dizendo que eu tenho uma maldita irmã e que eu tenho que dividir toda a minha herança com ela Incluindo as dívidas? Incluindo o tesouro que ainda nem foi encontrado E... Quem é a sortudinha? O que importa se o tempo passou O que importa se vai demorar O que importa se vai demorar Bom dia, tudo bem? Posso te mostrar meu trabalho? O que importa se vai demorar? Enquanto eu não souber onde ela tá O que importa é estar lá dentro O que importa se vai demorar? Vamos? O que importa se vai demorar? O que importa se vai demorar? O que importa se vai demorar? Calma Você acabou de me salvar Pai, essa é a Luna Luna, seu Nero Muito prazer Seu Nero de Braga e Silva Abra o alas para a família O Suei Eu vim de baixo Fui feirante Suei muito pra construir esse Que é o meu maior orgulho Haverá um dia em que você Não haverá de ser feliz Sentirá o ar sem se mexer Sem desejar como antes sempre quis E esse reencontro Depois de três anos de pai e filho Ai, botou o que fala, Brasil Obrigado por ter vindo, meu filho Eu amo a minha família Só que há alguns anos eu escolhi Morar fora do Brasil Mas agora a Fuzuê precisa de mim O povão não tá mais comprando Como comprava antigamente Vocês já pensaram em alguma solução? O tesouro Pascoal É nisso que você tem que se concentrar agora No tesouro que meu pai localizou No centro da cidade Sim E o que pretende fazer? Oferta irrecusável pela Fuzuê Ninguém Vai tirar a Fuzuê de mim Se fosse uma gentalha Era mais fácil mandar um trator destruir tudo logo O problema é que Nero não é só mais o Silva Que a estrela não brilha Ofereça algo ilegal pro Nero Pro Nero de Braga e Silva Você vai ver Seus planos vão todos por água abaixo E por acaso você conhece o ex-feirante assim Tão profundamente A ponto de defender o caráter dele dessa forma? Estamos falando então de um antigo amor? É isso? De um amor que foi mais sentido do que vivido E que merece ficar assim quietinho Entocado, protegido das minhas lembranças Como um tesouro É, como um tesouro Ah Nero Eu sei que finjo, mas sou louca não Eu vou ajudar você a encontrar sua mãe É que eu me amarro numa confusão Tesouro mais valioso que você tem É só você me aceitar Como seu novo parceiro de aventura Eu vou fazer cena Até você achar que eu também tô afim Você quer ser minha namorada? Se entregar pra mim Bem devagarinho Eu gosto mesmo é de um burburinho Lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Não, senhor Luna? Jefinho sem vergonha é nome artístico E agora eu tô prestando, bebê Ai, jefinho! E o que eu quero mesmo é reconquistar a luna Por que você não procura outra pra receber todo esse seu... Eu só tenho uma lua, luna minha Mas tem estrela peça pra você pegar, né jefinho? E eu não vou deixar ninguém atrapalhar na sua mãe Você ficou tomatizado com o jefinho? Fiquei Bastante Não, a gente não tem mais nada O quarto de hóspedes fica no segundo andar Ah, não, eu vou ficar no quarto do Miguel Ué? Mas vocês não estão mais juntos? Nós estamos mais unidos do que nunca, Conceição O Miguel sempre quis ser pai E eu sei que ele vai ficar muito feliz com a sua presa Vocês querem mais pro zoê? Então toma! E aí Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Dia 14, criada e escrita por Gustavo Reis, direção artística Fabrício Mamberti. Para tudo, vai começar o Fuso E. A sua nova novela das sete.